é louco mano vim trazer o golfão aqui na nessa city aqui mano da lojinha aqui da vox pra fazer a revisão dele né certinha check up bichão tá mano tá bala demais forte do jeito daquele jeito né mano os rodão ó cê é louco fi ó nossa mano deixa eu ligar o carro né tá pega fi agora o que foi esse nossa mano eu esqueci acabei apertando o botão do nitro ó o bagulho tá com o nitro ativado o bagulho fica muito forte mano mano tem que ajeitar esse banco velho os caras mexem no meu carro olha o jeito que ficou o banco horrível mano e tem aquela ajeitadinha né calma aí civic é louco fi segura fi eu esqueço as vezes que esse carro não tem um freio muito bom mano muito preparado mano esse jeito aí é muito forte velho as vezes ele é tão forte ó que eu fico pensando todos os dias que eu ando com ele e olha isso mano voltar ele ao normal velho porque velho mano tem condições de eu andar direto com um carro desse não mano nem brincadeira velho vou ir por aqui ó olha isso mano é que o velocímetro dele não tá mostrando certinho mano mas tem que tocar esse carro hein ó o bichão muito forte mano não dá não o bagulho fica jogando de lado quando eu preciso frear nas curvas mano esse bagulho aí é chato velho mano o próximo carro que eu quero pegar eita peguei o caminho errado mano o próximo carro que eu quero pegar velho no lugar desse desse golfe quando eu for trocar ou eu vou pegar um civicão ou um corolão mano quero um carro desse naipe um sonata mas não vai ser pra turbinar desse jeito não mano o bagulho sai patinando ó ele mais canta pneu do que do que anda não na verdade ele faz os dois mano ele canta pneu e anda pra caramba olha isso até hoje eu não perdi nenhum racha mano nem porque o carro é meu mano é porque é isso velho tem que saber controlar mano é louco filho o carro é tão rápido que olha o canal onde eu já tô mano já tô no túnel que entra aqui pra minha cidade a vantagem dele é isso mano olha ali no painelzinho marcando 226 deixa eu reduzir ah não mano esse carro aqui velho não é brincadeira não não deixa eu ir mais de boa aqui né respirar um pouco cê é doido mano agora é montar a moto e marcha deixa eu terminar de apertar aqui o mata cachorro certinho né mano pra não soltar pintei ele também cê é louco mano nossa véi se liga mano rapaziada se liga no detalhe como que ficou ela mano nossa véi é rapaziada mano olha isso véi mano não me arrependo véi na moral mesmo vou deixar ela assim até o ano que vem até passar a copa mano pra falar nisso vou aproveitar ó olha o que eu fiz mano a melhor coisa ó esse aqui mano chaveia de moto a moto ó nossa falei até errado esse aqui chaveia demais a moto ó só assim ó cê é louco fi vou nem colocar o o suporte da placa ali ó deixei só o cano só pra me tumultuar por enquanto fi até amanhã amanhã vou fazer umas entregas desse jeito aqui ó com ela cê é louco fi agora valorizei a minha moto mano logo ficou linda vou deixar ela assim até mano amanhã aí deixa eu ver ó vou mostrando detalhe aqui pra vocês agora ó esse daqui eu mantive o mesmo né só troquei os adesivos ó adesivagem ficou pelo a cor do brasil ó ó cê é louco fi a frente da nova titã ó adesivagem aqui na frente também ó ali ó cê é louco os pisca de led mata cachorro tanque painelzinho ó deram deram bala naquele jeito agora mano o bagulho tá bravo vamos ver se tá berrando também sem filtro só o cano bagulho nossa o bagulho ficou lindo demais hein mano ó cê é louco fi ó tá nela agora fi vou dar aquela roletada se vir polícia fi nós mete a fuga já tô saindo aqui mano cês podem ver que o bagulho tá berrando mano e a cidade tá cheia velho o bagulho vai dar ruim mano tem que dar a fuga vai ser o jeito mano se precisar se liga vou dar um corte aqui ó ó tá ligado fi o brasil vai fazer gol vai ser só assim ó esse ano a copa é nossa fi esquece fim do ano chegando mano esse fim de ano fi vai ser o único mano fim de ano com natal eita ó é poucas fi não vou parar não fim de ano com natal ano novo em copa do brasil nem pra ninguém fi ó já manda aquele grau ó o grau ela tá boa do mesmo jeito fi agora tá bonita e boa cê é louco fi bagulho tá muito chave exclusivo aqui na city mano ó grau perto da roda da rota poxa fi não sei como a polícia não tá vindo atrás aproveitar que a moto tá assim mano vou subir ali na quebrada dos parceiros tá ligado né mano ó mas vou ficar atento agora mano certeza que os cara já chamou no radinho e já devem evitar atrás olha mano tô meio um susto agora véi opa ó ó ó vou moer tudo fi moer tudo só não posso cair que é pra não estragar os kits de novo mas fi natal e ano novo vai ser louco fi vou moer pneu vou moer traseira mano vou bagaçar é tudo fi cê é doé louco fi vixinha mano tá chamando atenção fi o pessoal olha assim e não entende nada uma moto com uns kits 2023 adesivagem por do brasil adesivagem por do brasil o bagulho chama atenção mesmo fica lá eita atropelei o carteiro ali eita ai ó tô sem placa mesmo fi tô nem vendo passar até no vermelho opa fazer tudo fi opa moto jogando de lado só corte na orelha fi só corte na orelha calma fi precisa se assustar também não ó por dentro calma ai vanzinha mano não sei como eu tô passando a frente de polícia fi não fazendo nada opa andando na contramão ó agora eu vou perturbar os boys fi ai agora o bagulho fica louco perturbar os boys fi ai a polícia vem mas é isso rapaziada se você estiver curtindo esse vídeo mano deixa seu like aí pra dar aquela fortalecida se inscreve no canal meta de mil inscritos agora eu subi agora aqui no bairro dos boys ó eita pega ó só opa lá ó já vem um mustangão ali ó o pessoal não entende nada fi um dia qualquer uma moto fazendo a voaceiro Eita piga, mano Bati Eita caramba Tô caindo aqui com a moto Deixa eu virar agora Agora eu vou ter que correr, fi Bati bem na narrocan, fi Bora, 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 bora Eita, o cara andando com o pneu furado ali Mano, agora eu acho que deu ruim Ó, metei marcha pra casa, fi Bagulho louco hoje, hein Mas é isso, mano Partilhei pra casa Já tá bom de Já voar cedo E amanhã eu ainda quero fazer as entregas com ela assim, ó Sem o escape Aí outro dia eu já monto O escape Com o suporte da placa certinho Pra andar na linha, né, mano Com o suporte da placa certinho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma